Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do canal, estamos aqui para mais um vídeo aqui especial, um vídeo especial no canal, hoje galera estamos fazendo uma separação aqui do nosso codorra para o nosso amigo aí, nosso amigo João, lá da Bahia, estamos fazendo uma separação de codorra aqui, sem codorra para ele, vamos botar 10 de brinde e mais importante, nós vamos mandar pela van galera, é o primeiro, como é dizer assim, o primeiro pacote que nós vamos mandar pela van, então vamos ver, vamos tirar a conclusão, como é que vai ser essa viagem, o amigo disse que a viagem daqui para onde o namorado dele mora é 3 horas, que é a Baré, a Baré Bahia, então eu vou estar fazendo aí, filmando as codorra que já separei dele, que também galera, vou fazer um pouquinho do trajeto, vou tiver já embalando aqui elas para ir, deixar lá no ponto da van, que aqui em Petrolina, lá vizinho do Sar, lá no centro de Petrolina aqui, e de lá, a namorada dele vai pegar lá no ponto de apoio e vai levar até o destino da casa dela e vai rebuscar, beleza? tá mostrando aqui as codornas que eu separei para ele, então galera, tá aqui as codornas que nós separemos para ele, só codornas de alto padrão, é um codornas que mandou separar específico aí, então essa vai ser selecionada, específico aí para o que ele quer lá, beleza? vamos tirando aí, temos o 86 aqui, vamos tirar mais 24 daqui, dessas aqui, já cobrando aqui direitinho aí, vamos tirar mais 24 aqui das, das, é, das, não, das marrom e das branca, da branca italiana, para ele, e o modo que nós estamos preparando aqui as nossas caixas, para nós viajar para ele, ó, então, o que nós preso aqui, é a refrigeração da caixa e o oxigênio, então, é a primeira viagem, então nós vamos fazer um teste aqui, eu pedi para ele, pedi a namorada para ele, para filmar o vídeo, a chegada delas lá, e ele mandar para mim de volta, então estamos aqui, ó, furando, só que ele não pode furar mais, vou furar aqui, aqui já está toda furada, e aqui do outro fundo também, ó, ainda vamos fazer um reforço, reforçar essa caixa aqui, com outro papelão por cima, e no fundo também, vai ficar assim, ó, esse por cima aqui, lá no fundo eu vou botar um desse por dentro, e vou reforçar também, com fita crepe, beleza, então é isso aí galera, isso vai ser um pedaço do vídeo, vamos estar montando o vídeo do dia final, vou fazer por parte do vídeo, então aqui é um pedaço do vídeo, beleza, como eu estiver embalando, hoje é quinta-feira, vamos estar preparando essa encomenda amanhã, vai estar entregando lá meu dia no ponto, vou vir em ponto lá no ponto das vans, para lá iniciar a etapa de viagem, né, então vai ficar uma faixa aí de, vamos botar de três horas, três horas e meia, vou fechar as quatro horas aí, quatro horas de trajeto daqui, para a van e da van para a casa da namorada dele, então estamos aí, e João, separemos aqui só as boas, o amigo aí viu, só as top aqui do criatório do CS, vamos separar ali também, as 24 aqui só top, só codorna graúda mesmo, o que ele pediu foi codorna graúda, codorna de bom porte, então vamos fazer a seleçãozinha aí, aqui da maneira do possível, nós vamos tirar só as top aí, as 24 tá faltando, para fechar essas, é, aqui tem 86, vamos fechar as 100, que pode dar 14 para as 100, e as 10, que nós estamos dando de brinde, para ele aí, de brinde também não sabe qual o maior percurso, como é que vai ser, se vai ter perda, se não vai ter perda, então eu espero que Deus abençoe, que não tenha nenhuma perda, e assim ele possa ficar com essas 10 de brinde, por completo, beleza? então logo logo, nós vamos estar embalando aí, para estar mostrando a vocês aí o trajeto, alguns pedaços do trajeto né, que eu não vou mostrar todos para não ficar o vídeo longo, então até já, bom dia doutor, está tudo preparado aqui ó, encomenda, eu estou com medo de não dar na descracha, que é muita codorna né, bicha grande, alguns pequenos no meio, a maioria maior, bom dia meu povo, vamos dar mais uma, mais uma adiantada aqui, hoje é dia de, dia especial, dia de viagem dos nossos codornos, vamos fazer a, a embalação delas aqui, vamos separar, alguns codornos, as maiores das minores, para, ficar melhor, o transporte, e desde já galera, quer dizer que eu não faço esse tipo de transporte viu, no caso, quer que faça uma combinação, entre eu, o amigo João, e o amigo João, com o motorista da van, porque, porque são duas caixas galera, são duas caixas que perdem muito, muito lugar, para eles botar, as bolsas dos viajantes, então galera, se você quiser, adquirir codornos nossos aí, só é falar com o motorista da van na sua cidade, combinar um preço aí, razoável com ele, e ver se dá para, ele levar, ok, eu mesmo, não, eu não garanto de fazer, essa, transportadão, é, se possam, transportar seu descaixo, que aqui vai dar descaixo, são 100 codornos, 110 na verdade, que é a 10 que eu vou botar de brinde, mas, por eu mesmo, não fique responsável por isso, por causa que você tem que entrar, em contato com algum motorista de van na sua cidade, para ver se ele, aceita, e combina um preço com você aí, por caso, se eu levar descaixo dessa daqui galera, se é um cara saber, como chegar lá, o cara não vai querer levar, então, o ovo, tudo bem, que o ovo é só uma caixinha né, uma caixinha, duas caixinhas, três caixinhas, isopor, é mais simples, que é mais espaço menor, agora, para levar a conta aqui, aí, aqui, para você entrar em contato com, um cara da van, que ele faz transporte para a sua cidade aí, aqui, ele fez contato com o cara da van, então, combinou um preço lá, não sei como foi, combinou com o rapaz da van, e a namorada que vai me buscar, então, aí, foi tudo combinado, que o combinado não sai caro, sai barato né, então, fui combinado lá com ele, e, ao mesmo tempo que estava combinado com ele lá, ele combinou comigo para estar levando suas codorninhas, e começar seu, seu platéu lá, e botar em prática do que ele quer, que essas codornas sejam, que é para ovo de consumo, lá para a cidade dele, então, em breve, vou passar a cidade dele aí, que eu vou sair por aí, só sei que é na Bahia, e da namorada dele, é na Baré, então, eles quiam uns três, de três para cinco horas né, vai chegar lá, vamos entregar ele lá na porta da van, agora, não está embalando, agora, é 12 e meia, 12 e meia, deixa eu ver, 12 e 45, então, 12 horas, estamos chegando lá na porta da van, eu vou jogador aqui embalando, jogador aqui embalando, ó, que é sem codornos, jogador embalando aqui, aqui está as duas caixas, já reforcei o fundo ali, ó, e aqui os buraquinhos em todas, aqui eu vou botar os menores, por isso que eu tampei os buraquinhos no meio, e aqui eu vou botar as maiores e coisar a fita, é por isso que eu não tampe esse buraco aqui ó, buraco aqui é a maior não passa não, beleza? Então eu vou, tá embalando aqui galera, como tiver lá no ponto da van, eu volto com o vídeo, já mostro a vocês aí, aqui, se o rapaz da van que ele feitou aí para levar a caixa estiver lá, eu mostro lá dentro da van, se não eu vou deixar no ponto de referência daquele deixado para nós, que é lá na lanchonete, lá na lanchonetezinha lá, eu esqueci o nome, mas está aqui no, 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 é no coisa, está aqui no, no, no WhatsApp, ele deixou aqui, onde ele certinho lá, eu vou deixar, que é a lanchonete lá, que é dois senhores lá, que toma de conta, então eu vou deixar lá, na lanchonete lá, vizinho do Sartre, Petrolina aqui do centro, então é isso aí, eu vou embalar aqui, daqui a pouco nós vamos com o vídeo já, no centro da cidade, beleza? Pronto, doutor, está entrega aqui, viu, a lanchonete isla, pronto, está entrega aqui, na lanchonete isla, aqui no Potavar, aqui de Petrolina, que vai para Juazeiro e para, e para coisa, para, para Bahia, viu? Olha a lanchonete aí, já botou já, isla lanche, isla lanche, beleza? Então mais uma entrega aí, perdida já, tá, obrigado! Bom dia, meu povo, pede desculpa aos amigos aqui, que era para nós ter completado esse vídeo aqui, sexta-feira, mas como um amigo escolheu para fazer ele mesmo o vídeo da chegada lá em Rodelas, Bahia, nosso amigo João, então João Batista, ele dedicou o vídeo para nós aí e mandou para nós, então nós recebimos hoje, sábado, que é dia 11 de fevereiro, dia 11 de fevereiro, então ela passa dia 10, que foi ontem, sexta-feira, então esse vídeo está saindo agora dia 11, no sábado, com a entrega da nossa Escodorna, lá em Rodelas, Bahia, então foi a primeira viagem aí da nossa Escodorna, que está se prontinho, graças a Deus, já está em Rodelas, Bahia, e assim, futuramente para frente. Então fica aí com o vídeo aí do nosso amigo João, que muito obrigado, que Deus abençoe, manda um salve só aqui para o canal Carlos Utilidade e nossa amiga, ou nosso amigo Ivone, lá de Salvador, Bahia. Aquele longo abraço. Mais uma comenda aí chegando da cidade de Petrolina, do meu amigo Fernando, do Criatório FCS, chegando aqui no bom estado aqui né, viagem foi tranquila, e aí tudo certo. E aí tudo. 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 Obrigado.